Amém. Então vamos para o 1 Samuel, capítulo 30, e os primeiros versos, por favor. Amém. Primeiro Samuel. Amém. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída por um povo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Amém. Então, this is David. Amém. Aqui é Davi. Who was anointed king. Que era um rei abençoado. Mas agora ele estava vivendo na terra dos filisteus. Ele se apartou do povo de Deus. E é isso que aconteceu com ele. É uma coisa terrível. Para um filho de Deus. Deixar a igreja. E sair da presença de Deus. E do povo também. Tem um preço a ser pago. E eu te digo que o inimigo nunca perde uma oportunidade. Amém. Efésios 4, 27. E não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Irmãos e irmãs, o diabo é real. Ele é o seu inimigo. Ele é o inimigo. Ele é o inimigo. Ele é o inimigo da glória de Deus. E ele está sempre tentando achar uma brecha na sua vida. Na sua igreja. O diabo está sempre tentando fazer isso. E Deus nos dá avisos. Não dê chance para o diabo. Não deixe que ele entre. Se nós amarmos um aos outros sinceramente. Quando você abraça seu irmão ou sua irmã com sinceridade. Nós estamos fechando a porta para o diabo. Nós estamos unidos como uma igreja e como um exército. E o diabo não achará uma brecha nessa igreja. Bras e irmãs, amem uns aos outros sinceramente. Orem por uns e os outros. Deseja o bem aos próximos, a não ser por você mesmo. Não deixe o diabo, não dê lugar ao diabo. Amém. Proverbs 4. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Aqui é Deus falando contigo. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Mantenha a palavra de Deus no seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Amém. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. Acima de todas as coisas. Guarde o seu coração. Não deixe que pensamentos de orgulho permaneçam em seu coração. Ou inveja. Ou perda. Ou amargura. Vigie o seu coração. Porque toda a sua vida será governada por isso. Amém. David não guardou aquela cidade de Ziklan. O inimigo viu que a cidade estava desprotegida. Então o inimigo entrou. E ele roubou. O que pertencia a Davi e seu povo. Amém. Vamos lá para João 10, 10. João 10, 10. O ladrão vem apenas para curtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém. Isso é o que Jesus disse. O ladrão. O diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele está procurando por cristãos que têm coração de novo. Ele quer roubar, matar e destruir. Destruir o seu testemunho. Ele não tem planos bons para você. Ele te dá tentações. Ele diz que vai ser fácil desta maneira. Guarda a igreja de Jesus Cristo. Ele quer roubar, matar e destruir. Amém. Mas Jesus disse, eu vim. Para que você tenha vida. A vida para o full. E a vida abençoada de viver para Deus. De andar com Deus. Nós estamos muito importando que o quão difícil seja. É melhor estar na casa de Deus. Do que estar nos prazeres do mundo. Jesus disse, eu vim. Ele veio para ti. Ele veio para te dar a vida eterna. Uma vida em abundância. Irmãos e irmãs, tome uma decisão. Que vocês irão pertencer ao Senhor Jesus Cristo para sempre. O reino dele. O corpo dele. A igreja dele. E você irá viver para a sua glória. Você irá viver para a sua glória. Nós não nos importaremos quanto custa. Ele vai ser a vida em abundância para você. Eu penso em Paulo e Silas na prisão em Filipos. O inimigo tinha chicoteado as costas deles. E os colocaram na prisão. Eles estavam com cadeias em suas pernas. Mas diz que é a meia noite. Eles estavam cantando louvores de adoração para eles. Eles estavam adorando. Eles estavam adorando. A melhor adoração para o Senhor. Eles tinham a vida em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não tenham o coração divertido. Tome uma decisão. É Jesus só. O reino dele e a glória dele. E deixe que ele faça aquilo que ele quer para a sua vida. A cruz está te chamando. Amém. Há vida na cruz de Jesus Cristo. Ele derramou a vida dele por você. E ele pede para que você também entregue a sua vida por ele. Amém. Então, vamos para o Samuel 30, verso 6. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam e apedrejavam. Davi, entretanto, encontrou o ânimo em Jeová, o Senhor, seu Deus. Amém. Você gostaria de ser um líder? Você gostaria de ser um pastor? Então, estude esse versículo. Davi ficou profundamente triste e angustiado porque as pessoas estavam falando em apedrejá-lo. Você ainda quer ser um líder? Pessoas falando que irão te apedrejar? Veja Moisés no deserto com aquele povo por 40 anos. Amém. Tem um custo. E se Deus está te chamando? Amém. Obedeça ao chamado. Mas saiba. Tem um custo. Tem um preço acertado. Amém. Mas os pessoas falavam em apedrejá-lo porque eles estavam entristecidos por causa de seus filhos e filhas. Aleluia. Mas Davi encorajou-se a si mesmo, no Senhor, seu Deus. Irmãos e irmãs. Aqueles que são tristes. Desencorajados e deprimidos. Você pode encorajar a si mesmo, no Senhor, seu Deus. Você pode elevar o seu espírito. Do Senhor, o teu Deus. Amém. Amém. Vamos ver como. Vamos ver como em Salmo 37. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta desse o agrada. Amém. Verso 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém. Você talvez tenha tropeçado. Aleluia. Mas você não irá cair por toda a eternidade. O Senhor segura o seu povo. Você pode se encorajar hoje. Você tropeçou. Mas você não caiu no fogo eterno. O Senhor está te segurando com a palma das mãos. Ele te trouxe aqui hoje. Para te encorajar. Então, Ele quer que você se auto-encoraje nele. Para que você saiba que Ele tem te sustentado. Ele está ao seu redor e sobre você. Ele é o seu Deus. Para sempre. Amém. Proverbs 24. Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Amém. E é verdade. Nós caímos muitas vezes. Eu já caí muitas vezes. Mas Deus tem me dado a graça de levantar de novo. E de novo. E de novo. Até que eu morra. Deus me dará a graça e a força que eu preciso para levantar. Ele tem peito por você. Ele tem peito por você. Ele ainda faz. E Ele vai continuar com você. Se você cair sete vezes. Deus te levantará novamente. Ele é o seu Deus. Ele morreu por você. Ele se levantou por você. Ele foi enviado aos céus por você. E Ele está orando para que a sua fé não se avale. Você irá se levantar novamente, irmão. Quanto são os seus inimigos? Você irá se levantar novamente. Deus irá te fazer levantar. E pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, você irá se levantar novamente. Aleluia! Amém! Se eu te perguntasse qual o seu versículo favorito na Bíblia, o que você diria? O super espiritual diria, Eu não tenho um versículo favorito na Bíblia. Eu não tenho um versículo favorito na Bíblia. Mas, em secreto, quando eles estão em problema, eles vão no mesmo versículo de novo e de novo. Amém! Ok, pessoal. Aprendam este versículo! Amém, irmãos! Aprendam este versículo! Escrevam-os! Porque vocês terão que usá-lo de novo e de novo. Um versículo. Romanos 11, verso 36. Amém! 11... Não, isso não é isso. Amém! Micah, 7 e 8. Ah, você nunca vai encontrar. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha missa. Aleluia! Que seja o seu favorito, pelo menos por um dia. Memorize isso. O seu inimigo irá te atacar. E algumas vezes ele irá te dizer que ele te derrotou. E que você está acabado. E que acabou. E essa é a espada na qual você levanta. Para cortar a cabeça da serpente. E para poder também enfiar no coração do leão. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído. I will rise. I will rise. I will rise. Jesus lives in you. He is risen. He will never die again. He will make you rise. He will make you rise. Do not gloat over me, my enemy. Não se alegre sobre mim, minha irmã. Embora eu tenha caído. I will rise. Aleluia! Eu me levantarei. E embora eu me sente sobre as trevas. O Senhor será a minha luz. Aleluia! 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 Vamos para... 1ª capítulo 30 Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Amém. Eu não sei sobre as duas mulheres, Primes. Eu não digo que Deus vai recuperar e dar-lhe de volta as duas mulheres. Não vai acontecer, irmão. Não venha para mim na reunião e diga que era uma palavra que eu amo. Amém. Ok, eu não sei sobre essas duas esposas. Então, Deus não vai te dar-las de volta. Pode esquecer sobre isso. E não venham até mim no final do Curto 100. Dizeram, isso vem de Deus. Duas esposas. Não, não vem de Deus. Amém. Ok, mas isso é só como se... Just look at the first progress. David recovered everything that the enemy had taken. Amém. Jesus can give you back everything that the enemy stole from you. Jesus is more powerful than Satan and sin. Jesus é mais poderoso do que Satanás e o pecado. Satan must bow to Jesus. Satanás deve se prostrar diante de Jesus. And Jesus can give you back what the enemy has taken away. Jesus pode tirar tudo aquilo que o inimigo levou de você. Come back to Jesus today. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Venha para a cruz hoje. O seu sangue irá te lavar. E te dará um novo começo. Amém. Ele recuperou tudo. Verso 19. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que for elevada. Davi recuperou tudo. Davi trouxe tudo de volta. Glórias a Deus. Ele é um Deus que restaura. Eu conheço um irmão que estava longe de Cristo por 17 anos. Ele queria se afastar de Deus o mais longe que ele pudesse. Mas havia um problema. Ele tinha uma mãe que orava. E aquela mãe orava todos os dias por seu filho. E depois de 17 anos. Uma noite em Dublin. No meio da noite. Ele não podia dormir. Ele tinha perdido sua esposa. Ele tinha perdido sua filha. Ele tinha perdido tudo. De fato, quase morreu. Mas o Senhor propôs a vida dele. Mas aquela noite. O Espírito de Deus estava lutando com ele. E ele sabia que tinha de fazer algo. Então ele se ajoelhou. E ele pediu Jesus Cristo a perdoar-se. E para restaurá-lo. E naquela noite ele deixou a sua própria casa. Eram 13 da manhã. Ele foi até a casa de seus pais. Ele batia na porta. Mas eram 13 da manhã. Eles não iriam atender a porta. Ele pegou pedras e começou a atacar nas janelas enquanto eles dormiam. O pai dele pensou que eram ladrões tentando entrar na casa. O pai disse, vá embora, senão eu vou ligar para a polícia. Mas o filho disse, pai, é Steven. Eu vim para Jesus. Mas o filho disse, pai, é Steven aqui. E eu voltei para Jesus. 17 anos longe de Deus. Mas por causa de uma oração fiel, de uma mulher de Deus. A oração é poderosa. A oração é poderosa. Se agarre no altar de Deus. Não deixe Deus ir de suas promessas. Pegue a promessas e diga, Deus, você disse isso em suas palavras. Pegue as promessas e diga, Deus, o Senhor fala na sua palavra. Senhor, eu tenho me agarrado nas suas palavras. Ele voltou para Jesus. E agora ele é um pastor em dobro. Deus é fiel. Deus é real. Ele está vivo. O Senhor está aqui. Aleluia. O Senhor responde a oração. Amém. Amém. Ele trouxe tudo de volta. Mas verso 20. Ele tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e se conduziram à frente dos outros animais. Dizendo, estes são os despojos de Davi. Aqui é o rebanho de Davi. Em outras palavras, o despojo de Davi, ele trouxe mais do que ele havia perdido. Deus pode te dar mais do que Satanás roubou de você. Deus pode te dar mais do que Satanás roubou de você. Deus restaura. Deus restaura Peter. Ele negou a Jesus três vezes. Mas no dia de Pentecostes. Ele foi batizado pelo Espírito Santo e com fogo. E ele estava cheio do Espírito de Deus. E ele pregou uma pregação que trouxe 300 pessoas a Cristo. Aleluia. O Senhor havia restaurado. Amém. O Senhor o deu de volta tudo aqui. Mais do que aquilo que o Tiago tinha lá. Esse é o meu Deus. Amém. Vamos finalizar com este versículo. Então vamos finalizar com este versículo. Você sabe o que o versículo é? Eu só tenho que dizer. Micah 7, 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Amém. Stand up, please. Vamos todos nos levantar, por favor. Aqueles que falam em português, eu gostaria que vocês repetissem este versículo. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. E aqueles que sou como eu que falam em inglês. Então é eu, Susan. Amém. Vamos dizer isso em inglês. Do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. And though I see in the darks, the Lord will be my light. Amém. Aleluia. Amém. Amém.